Tia Fausta, como é que a senhora está? Hora dos seus remedinhos e de uma boa conversa entre nós. Eu tô sem forças pra conversar. Como, Tia Fausta? Mas é um assuntinho tão do seu agrado. O seu Álvaro. Esqueceu? É. A senhora lembra, Tia Fausta? A senhora já me contou tanta coisa, tanta coisa. O seu Álvaro. A senhora lembra o quanto judiou dele? Tia Fausta? Aninha, você sabe que você não pode... Doutor Lírio já chegou. Mande entrar imediatamente. Seus remédios, Tia Fausta. Seu traidor! Tia Fausta! Você andou me dopando, seu xantajistazinho! Tia Fausta, se controle! Seu desviolado, amepa! É assim que você me paga tudo que eu fiz por você? Calma, Tia Fausta. Eu tirei você lá daquele fim do mundo e tentei transformar você em gente. Não fala assim... Pelo menos numa boa imitação! Não fala assim comigo, Tia Fausta. Vai me pagar tudo que você fez comigo esses dias. A senhora vai ter coragem de me enfrentar? Eu vou falar com o médico e depois nós vamos acertar contas. Pois muito bem. Se é assim que a senhora deseja, depois nós acertaremos as nossas continhas. Por favor, doutor Lírio, por favor. Ah, doutor Lírio, que povo que o senhor chegou! Me deixe a sóis! Ah, claro, com licença. Vamos pronto? Vamos. Vamos? E então? Fez tudo como eu mandei? Como é que tá se sentindo? Eu tive a impressão de que eu ia enlouquecer. Ah, pronto? Que bom que a Tia Fausta tá melhor, não é? É. Quando ela tá agressiva com a gente, a senhora melhorou. Agressiva? Não achei não. Achei ela tão doce. Com você, Ana. Mas comigo não. Ana, se você soubesse como eu sofro... Eu sempre faço tudo ao gosto dela. E ela nunca tem uma palavra de agradecimento. Ah, não exagera. Pronto? Se tivesse alguém com que me abrir... Tia Fausta sempre gostou tanto de você. Não gosta, não. Ela só finge, mas ela não gosta, não. Às vezes eu... Eu tenho a impressão de que eu não existo pra ela. Às vezes eu me sinto um verme. É. Você não sabe como é... Não é horrível se sentir um verme. Sabe com medo de ir a qualquer momento ser... Se esmigalhado. Com isso a Fausta? Ela tá bem melhor. O Dr. Lírio tá lá com ela nesse momento. Ah, que bom. Barreto, a Tia Fausta já teve essas coisas antes? Não, claro que não. A febre passou. Não é a febre... Que me preocupa. Mas é um bom sintoma. Tá sentindo apetite? Dr. Lírio... Eu senti como se eu estivesse ficando louca. Não, Fausta. Acalme-se. O que você teve foi uma disfunção nervosa. Tomando esse remédio direitinho, não tem problema nenhum. Eu tive uma... Uma sonolência tão grande... Fausta, tem que tomar o remédio como eu lhe receitei. Quem ministrou os remédios esses dias? Meu sobrinho. Controle você mesmo, Fausta. Porque se tomara mais do que eu lhe recomendei... Passará o dia inteiro dormindo com essas sensações esquisitas e estranhas que você me descreveu. Faça como eu lhe disse. Eu fiquei com medo porque... Já houve caso na minha família de... Para. Para de inventar história pra te preocupar, Fausta. Olha, pra tranquilizá-la... Semana que vem nós vamos fazer uma série de exames. Mas eu posso lhe garantir que está tudo bem. A Aninha, por favor. A Aninha, por favor.